Atenção, está no ar a Rádio Universadora. Atenção, está no ar a Rádio Universadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Colandecenda de Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaça a estadura militar. Salve, salve. Está começando mais um Antifacast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e hoje a gente tem a satisfação de trazer aqui o Thiago Torres, também conhecido como Chavoso da USP. Salve, salve, salve. Satisfação ter você aqui com a gente. Toda a minha. E a gente gostaria muito que você começasse falando um pouco da sua trajetória. Como que foi essa caminhada, assim, da quebrada até a USP primeiramente, tá ligado? Como que você chegou nesse espaço? Bom, quero agradecer primeiramente pelo convite, pelo espaço para estar aqui. Satisfação muito grande. Dá parabéns aí para vocês pelo podcast, pelo trabalho foda que vocês estão fazendo. Muito importante. E, bom, vamos lá, né? Minha história, um pouquinho aí minha trajetória. Eu me chamo Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Tenho 23 anos. Nascido e crescido na Brasilândia, extremo norte de São Paulo. Nasci no Vista Alegre, cresci no Elisa Maria. Sou filho de imigrantes nordestinos. Minha mãe é pernambucana, uma mulher com ascendência indígena. Meu pai é um homem negro, piauiense. Estudei minha vida inteira em escola pública estadual, padrão aqui de São Paulo. Essas escolas sucateadas pelos governos do PSDB. Principalmente Alckmin. Aí nas últimas décadas, né? Nas últimas três décadas. Escolas que faltava tudo. Giz, professor, merenda, material. Enfim. Então eu vim de um contexto que, mano, a universidade não era nada próxima, muito menos a USP, né? Nunca tinha conhecido ninguém que estudou na USP na minha vida. Ouvia falar sobre a USP pela televisão, no máximo, né? Ah, é a melhor universidade do Brasil. Ah, tem muito playboy. Mas eu não sabia, na prática, nada sobre a USP, né? Nem tinha muito o sonho, a pretensão de entrar nela. Nunca foi um planejamento meu. Eu planejava, assim, fazer uma faculdade, porque o meu pai colocou muito isso na minha cabeça desde moleque, tá ligado? Então, tipo assim, o meu pai, ele não terminou os estudos na época dele, tá ligado? Ele não terminou nem o ensino fundamental. Depois, com 45 anos de idade, ele voltou a estudar. E aí ele se formou. E ele criou essa consciência de que estudar era uma coisa importante, né? Como eu disse depois, os 45 anos de idade. E nisso eu já estava com meus 7 anos, mais ou menos, de idade. E ele colocou isso na nossa cabeça, a minha e do meu irmão, né? Vocês têm que estudar, vocês têm que ir para a escola, vocês têm que tirar boas notas e ir fazer uma faculdade. Então, acho que isso foi muito importante para mim. Foi um grande diferencial, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas na quebrada nem pai tem. E quando tem, não dá esse incentivo para estudar. E o incentivo é fundamental, tá ligado? Então, ele me deu muito esse incentivo. E eu acho que isso foi responsável por colocar na minha cabeça, né? Que eu ia fazer uma faculdade, mas eu não sabia se eu ia fazer uma pública, uma privada, se eu ia entrar pelo Enem. Eu não sabia nada, nada, nada. Eu fui ter um pouco mais desses conhecimentos num cursinho popular que eu fiz, que eu entrei no terceiro ano do ensino médio. No segundo ano foi quando eu peguei o Enem para ver pela primeira vez. Não peguei a FUVEST, só o Enem. Porque, como eu disse, eu não tinha nem a pretensão de entrar na USP. Peguei o Enem, dei uma olhada, vi que eu não sabia porra nenhuma lá. Eu falei, mano, não sei nada, parça. Como que eu vou passar nesse bagulho, tá ligado? Aí eu falei, bom, vou estudar, né? Aí eu comecei a estudar sozinho ali no segundo ano do ensino médio. Depois disso, no terceiro ano, eu entrei no cursinho popular. E estudei ali no terceiro ano na escola, cursinho popular. Fiz o... Trampava na época também. Então, conciliando todas essas coisas, eu consegui passar no Enem, na minha primeira tentativa, ali no final do terceiro ano do ensino médio, 2017, isso. Entrei na USP em 2018. E tô lá desde então, né? Fazendo ciências sociais, desde 2018. Em 2019, eu postei um texto no meu Facebook, né? Que eu usava na época, não uso mais até porque eu perdi minha conta, mas enfim. Então, eu postei um texto lá no Facebook com uma foto minha na USP, ciclonado, todo assim, do jeito que eu vou mesmo, do jeito que eu me visto. E aí viralizou, tá ligado? Era um desabafo, tá ligado? Como é ser, dar quebrada e estudar na USP, que é considerada a melhor universidade do Brasil, que é uma universidade tão elitista. Como eu disse, eu não sabia nada sobre ela até eu entrar nela. E quando eu entrei, eu comecei a ter muitos choques de realidade, assim, absurdos, né? Até essas coisas que a gente tava conversando aqui no off, antes de começar, né? Do professor, ah, como foi as férias de vocês? E aí o pessoal, ah, eu fui pra Paris, eu fui pra Nova York. Eu falo, eu fui pro Vale do Angabaú, ali eu fui, tá ligado? Não saí de casa, fui ali na esquina, pá, fiquei aqui na quebrada mesmo, tá ligado? Então, esses choques de realidade muito fortes. Que eu nunca tinha convivido com essas pessoas, assim, dessa classe, assim, mais, um pouquinho mais alta. E comecei a conviver com filho de ministro, filho de político, de grandes empresários. E fiz esse desabafo lá no Facebook, viralizou. O pessoal começou a me seguir, me apelidaram de Chavoso da USP, né? Chavoso pra quem é de fora de São Paulo, pra quem é mais velho também não sabe. Chavoso é uma gíria aqui do meio do funk, né? Pra descrever esse meu estilo de se vestir. E aí eu criei também um canal no YouTube, comecei a dar palestras nas escolas. Então, desde 2019 eu tô aí fazendo esse trampo, né? Que é canal do YouTube, palestras em escolas, fundações, casas, cursinhos populares, etc, etc. E, além da minha faculdade e da militância que eu faço também no Mandela Fri, que é o movimento social que eu atuo. Então, é isso. Pode crer. Eu acho muito louco isso que você falou, né? Da gente não ter a dimensão do que é a universidade pública. Eu estudei numa universidade pública, eu fazia parte num projeto de extensão que é nas escolas, né? Falar sobre como ingressar na universidade. E é muito louco, assim, você vai conversar com o pessoal de quebrada. É, basicamente, a noção que eles têm é que universidade pública você não paga, tá ligado? Só isso. Quando, na verdade, é muito mais, né? Tem toda uma estrutura que é oferecida de forma limitada e precária, sim, tá ligado? Mas que ainda é oferecida, né? Também tem aquela perspectiva de ter a educação, o ensino, a pesquisa e a extensão, tá ligado? Tipo, e é um outro tipo de formação, né? E eu falo até por experiência própria, porque eu estudei em universidade particular também. E, mano, basicamente, a universidade particular, tirando essas que são, tipo, mais de elite, assim, tal, é um ensino completamente instrumental. É praticamente um ensino técnico, tá ligado? Tipo, a carga horária é reduzida. Os professores sabem que quem tá lá, mano, veio do trampo, tá ligado? Quantas vezes, assim, ó, eu saia do trampo, chegava duas horas antes de começar a aula e ficava dormindo na biblioteca, mano. Tipo, não conseguia estudar nada, assim, porque, porra, é foda. Estava cansado pra caralho. Sim, e daí quando você entra na universidade pública, tem esse choque de realidade que a gente tem mesmo, tá ligado? A gente quer de quebrada, é foda, eu sofri demais com isso também. Mas, por outro lado, também dá aquela raiva, né, mano? Que você fala, porra, é uma estrutura fodida, que é pública, e a galera aqui, mano, que precisava mesmo, não tem, mano. Igual, você vê, a galera aqui nas férias vai pro Louvre, tá ligado? Mano, eu fiz geografia. Eu viajei pra lugares que, se não fosse a geografia, eu não teria ido, mano. Visitei outros países, inclusive, assim, ó. Coisa que, pra galera, tipo, dessa classe que acessa de uma forma mais fácil, é uma coisa banal, assim, né? Tipo, vou pra outro país ali, na moral, assim. Não, cê é louco. Eu sou bolsista numa faculdade privada de elite aqui em São Paulo. Meu, toda oportunidade que eu tenho, eu levo alguém que eu conheço. Já levei meus pais no dia de fazer a matrícula, porque eu já... Eu não era menor, mas eu falei, não, vamos, vamos, que cês tão lá, cês fazem parte disso. Já levei meu enteado, falei, ó, quer estudar, aqui tem biblioteca, aqui tem isso, tem aquilo. Ele ficou todo animadão, porque eu falo, mano, é um negócio que tá longe. E até que a gente conversou num episódio anterior, de que eu vejo que eles colocam esse cargo, tipo, ah, a Vitória conseguiu, o Tiago conseguiu, às vezes como um exemplo negativo. Porque reforça nas pessoas que não conseguem o sentimento de incapacidade. Sendo que não foi só força de vontade nossa, tá ligado? Tem uma série de fatores que colaboram pra gente estar nesses espaços. E aí, quando, mano, ainda tô cursando, mas eu faço questão de colocar as pessoas que eu conheço em contato com isso. Falar, mano, é difícil, é difícil, mas vale a pena, tá ligado? Tem seus problemas, mas tem as suas coisas boas também. Eu procuro fazer muito isso também, né? Quando eu passei, eu também fui com meu pai, mas aí porque eu era menor mesmo. Eu passei, eu entrei com 17 anos, aí meu pai que me acompanhou, e aí a gente se surpreendeu. Eu e ele, foi uma surpresa pra ambos, tá ligado? Porque, mano, como eu falei, eu nunca tinha visto nenhuma foto da USP. Eu não me dei nem o trabalho disso. Porque, tipo assim, eu queria ir pra pública justamente porque eu sabia que era de graça, só isso. Eu não sabia mais nada. Falei, ah, pública, eu não vou pagar nada, eu vou pra ela, né? Então, eu achava, inclusive, que eu ia pra Unifesp, tá ligado? Porque a USP é uma coisa tão distante que eu não tinha pra mim, assim, no meu consciente nem no inconsciente que eu poderia estar lá. Já tava, assim, não é pra você, você não vai entrar em ponto final. Então, eu fui lá na Unifesp, conheci, vi a distância, o ônibus que eu ia pegar, tá ligado? Agora a USP. Pode crer. Mas quando eu me inscrevi no Sisu, que eu entrei pelo Sisu, né? Inclusive, agora a USP não usa mais o Sisu. O Enem USP é uma outra forma de ingresso, mas que ainda é baseada na nota do Enem. Mas, enfim, eu entrei pelo Sisu e aí você pode inscrever em duas universidades, né? Então, eu coloquei a primeira opção Ciências Sociais USP, só pra ver, né? Falei, ah, vamos ver. Vai que dar. Vai que, né? E a segunda opção eu coloquei Unifesp, que eu achava que era pra onde eu ia. E pra minha enorme surpresa, passei na USP, né? E eu não tinha, como eu falei, não tinha visto nada, nenhuma foto, nem nada. Pra mim, eu ia entrar num prédio e isso era a USP. Porque, tipo assim, o contato que a gente, que é de quebrada, tem com faculdade, são essas privadas acessíveis, que eu chamo, entre aspas, né? Nas minhas palestras eu tenho um slide lá que eu coloco. Privadas de elite, entre aspas, e privadas acessíveis eu dou exemplos. Inclusive, colocando mensalidades, né? Exemplos de mensalidades. E essas privadas mais acessíveis, né? Que vocês possam citar o nome aqui, mas... Pode, pode. Unip, Uninove, Anguera, São Judas. A gente tem contato com elas, um pouquinho, né? De contato com elas. Vira e mexe, elas vão nas escolas fazer uma propaganda. A gente entra no busão, tem lá o panfleto delas, assim, colado no banco do ônibus. Então, elas estão um pouquinho mais perto, né? A gente sempre conhece alguém que fez, o vizinho, a tia, o irmão, o pai, sei lá. Entrou nessas faculdades, nesses últimos anos, através do ProUni, do Fies. Mas as outras, as privadas de elite, como o PUC, a FGV, Mackenzie e as públicas, elas são muito distantes. Então, eu, inclusive, era jovem aprendiz, né? Durante um tempo, e eu fazia capacitação na São Judas. Então, eu tinha um contato com a Universidade de São Judas, porque eu fazia a minha capacitação ali dentro, né? Como jovem aprendiz. Pra mim, a USP seria aquilo, tá ligado? Eu falei, ah, eu vou passar na rua, vai ter um prédio, eu vou entrar ali, isso é a USP. Quando eu descobri que eu ia ter que pegar um ônibus no Butantan, no metrô Butantan, pra entrar dentro de uma coisa chamada cidade universitária, de uma coisa chamada campus, que eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, tá ligado? Mano, aquilo ali foi uma loucura. Pra mim, pro meu pai, tá ligado? Meu pai chegou aqui em São Paulo, acho que nos anos 70, do Piauí, tá ligado? Então, ele é dessa leva de imigrantes nordestinos que veio pra levantar essa cidade. Trabalhou tudo que você pode imaginar, tá ligado? E nunca teve acesso a nada de bom que essa cidade proporcionou, né? Acho que essa é a grande contradição do sistema capitalista, que é os trabalhadores não acessarem aquilo que eles próprios produziram, construíram, mantém. Quem estuda na... Aliás, quem trabalha na USP não estuda nela e seus filhos também não estudam nela. Quem construiu a USP, os filhos não estudam ali. E então, fiquei feliz, né? Porque o meu pai, como eu disse, ele foi essa pessoa que me incentivou a estudar. E no dia que eu entrei na USP, ele foi a pessoa que me levou lá pra me matricular. Então, acho que isso é muito significativo. Vira e mexe, eu levo amigos meus também. Principalmente quando eu tenho festa, né? Eu levo o pessoal pras festas lá. Mas o pessoal, às vezes, não gosta. Porque é muito diferente, tá ligado? O pessoal que tá acostumado em colar em baile, chega na USP e fala pra mim, Caralho, só tem branco aqui. Tem um parceiro meu que ele estuda no Mackenzie. Ele é de quebrada também. Ele faz um curso por EAD no Mackenzie. Ele é lá da Brasilândia. Ele falou assim, mano, afinal, numa festa no Mackenzie, eu vi mais pessoas negras do que na USP. Falei, caralho. Pode crer. No Mackenzie, hein? Do que na USP. E aí, sem contar outras coisas, os hábitos, a cultura ali do pessoal de se manifestar dentro de uma festa é bem diferente de baile, né? Então, o pessoal fica meio acanhado, não consegue dançar, fica meio parado. Às vezes, nem bebe porque não quer baixar a guarda, tá ligado? Então, é um choque muito grande, né? E depois, eles ficam comentando dias e dias como que foi aquela experiência de ver as pessoas usando drogas abertamente. Enquanto a guarda universitária passa do lado, enquanto a PM passa. Porque, pra quem não sabe, agora tem uma base da PM dentro da cidade universitária. Enfim, eu ia falar uma outra coisa que você comentou, só que eu esqueci agora. Você lembra qual foi as duas coisas que você falou? Uma foi sobre levar as pessoas. De reforçar o negativo, não é? Isso, de ser um exemplo negativo, de que quem não consegue é porque não mereceu, tá ligado? Inclusive, tem a ver com aquilo que eu falei no começo, tá ligado? Que eu citei o meu pai, que foi um diferencial. Porque não tem como as pessoas pegarem e falarem, olha lá, o Tiago, o favelado, passou na USP, qualquer favelado consegue. Não. O favelado não tem toda uma realidade igual. Se você for puxar cada um, é um universo diferente, tá ligado? Começa pela configuração familiar. Uma família tem pai e mãe, a outra só tem mãe, a outra só tem avó, a outra só tem o pai, a outra só tem o irmão, a irmã. A questão do trabalho também pesa muito, né, mano? Aí já é outro ponto, né? Começa pela configuração familiar, começa depois pela casa, tipo de moradia que a pessoa tem. Um mora no barraco de madeira, o outro mora na casa sem reboco, o outro mora num CDHU. E por aí vai. Um mora de aluguel, o outro mora numa ocupação, o outro tem o terreninho próprio dele ali. Depois vem a questão do trabalho. Um começou a trabalhar muito novo, o outro não precisou, o outro trabalhou meio período, o outro teve que trabalhar o período inteiro. Então, mano, são tantas variações. O tipo de escola que estudou, se era uma escola razoável. Tem gente que mora no extremo... Eu, por exemplo, já palestrei numa escola ali no Tatuapé, né? Pra quem não é de São Paulo e não sabe, Tatuapé é uma região ali, classe média alta hoje em dia. Eu fui na escola do Tatuapé, eu falei, caralho, que tipo de público será que vai ter ali? Foi a primeira vez que eu palestrei numa escola mais pertinho, assim, do centro. Boa parte do pessoal vinha da cidade de Tiradentes, Guaianazes. A gente vinha do fundão da Zona Leste pra ir estudar lá. Assim como eu palestrei em Moema, que também é outro bairro rico de São Paulo, né? Do centro-sul e Tatuapé do centro-leste. E a escola de Moema vinha a gente de Parelheiros, Grajaú, Capão, Paraisópolis pra estudar em Moema. Por quê? Pra ter uma educação um pouquinho melhor. Porque até a escola pública do centro é melhor do que a da periferia. Então, as pessoas se deslocam da periferia pra estudar mais perto do centro. Então tem essa diferença. Por quê? Provavelmente porque a família fez isso. A família teve a cabeça de falar, olha, filho, você tem que ter uma educação melhor, então vai lá pra aquela escola lá do centro, vou te matricular lá. A maioria das famílias na quebrada não tem essa consciência. Vou botar o filho na escola mais perto que tem, porque é pra ele passar o dia inteiro lá, não me encher o saco, nem pra rua, não ir usar droga, etc. Então é só um depósito de adolescentes. É isso, a escola pública de quebrada é um depósito de adolescentes que estão ali pra passar o tempo. E tem até a questão de transporte também, né? Porque você ia até uma série, você vai de perua, ou o seu irmão te leva, ou a sua avó te leva, e você não quer ter trabalho, você matricula na que tá mais perto e já era. Exatamente. Então é isso também, né? Porque até pra você ir pra uma escola do centro, tem que ter alguma condiçãozinha ali. Ainda que mínima, né? Que pegar um transporte totalmente zoado, precário, lotado, às vezes que não funciona. Eu pego a linha Nova Esmeralda, que tá que pariu, mano. Que ótimo que eu tenho. E pensando nessas variações que você disse sobre o contexto de ser periférico, de ser favelado, eu queria que você fizesse um resgate histórico e contasse um pouco pra gente sobre a origem das periferias aqui no Brasil. Certo, então. Eu não sei dizer no Brasil, né? Eu posso dizer aqui um pouco de São Paulo, mas eu acho que a forma é mais ou menos parecida, né? Acho que as periferias, elas são, primeiramente, tomando aí o termo da Carolina Maria de Jesus, né? São quartos de despejo ali, onde tá os considerados os lixos da sociedade, os indesejáveis, né? Onde o sistema empurra pessoas e grupos inteiros ali, que ele não quer que seja visto, que ele não quer que esteja pelo centro. Então eu acho que as periferias, elas vão surgindo assim, dessa forma, através de processos de expulsão, de gentrificação, de migração, migração forçada, diáspora, né? Então, pensando muito aqui em São Paulo, as periferias de São Paulo são nordestinas, né? Começa por aí. Quando eu falei no começo, ah, meus pais são nordestinos, é por uma questão de orgulho que eu sinto hoje em dia, que no passado já foi motivo de vergonha, porque a gente vive numa cidade extremamente xenofóbica, que condiciona a gente a ser assim, xenofóbico, inclusive, com nós mesmos, racistas com nós mesmos. Então eu já tive muita vergonha dessas coisas e hoje eu falo com muito orgulho. Mas também pra mostrar essa conexão com a realidade da maioria da periferia de São Paulo, que é nordestina, que as pessoas ou elas são, ou elas são filhos de nordestinos, e às vezes a gente nem sabe, né? Eu tava com um parceiro meu esses dias, e aí ele, tipo, ele falou pra mim que ele nasceu no Ceará e eu nem sabia. Ele falou, mano, eu nasci no Ceará, morei até meus 9 anos, depois eu vim pra cá. Ele tem a minha idade, aliás, ele tem 19 anos, né? Eu falei, caralho, mano, eu não sabia, tá ligado? Então, tipo, muitas pessoas às vezes estão no nosso redor que a gente nem imagina, porque, né, veio pra cá novo, acabou perdendo o sotaque. Mas então a periferia, ela é majoritariamente nordestina, não só, claro, tem muitos imigrantes bolivianos, né? E africanos também, por aí vai. Então, tipo assim, aqui em São Paulo tem a ver com, primeiramente, o processo da abolição da escravidão, né? E esse processo de empurrar essa população negra liberta, recém-liberta, pras margens, né? Mas, ainda assim, tem uma coisa, né? Eu palestrei esses dias uma escola lá na cidade Tiradentes, num bairro chamado, na verdade, Fazenda do Carmo, né? No fundão da Zona Leste. E aí já começa o nome, né? Fazenda do Carmo, né? É, ou seja, aquela região, ela foi a fazenda de alguém em algum momento. E aí o professor estava me contando ali, né, qual era a matéria que ele dava. Ele era da área da geografia, mas com o novo ensino médio ele tem que dar itinerários formativos aí de aleatoriedades, né? Ele dava uma matéria chamada História do Meu Bairro, que eu achei interessante, né? Porém, se a gente for pensar num Enem, num vestibular, essa matéria não vai servir pra nada, mas pra ter um conhecimento da sua história é muito importante, né? Então, História do Meu Bairro. Então ele conta pros alunos, eles estudam ali a história da região, da Fazenda do Carmo, ele contou um pouco pra mim, né? E aí ele falou uma coisa que eu não sabia, porque na minha cabeça eu achava que, tipo, desde, sei lá, do século XIX, assim, com a abolição da escravidão, essas regiões mais periféricas eram mais negras, né? Enquanto que os imigrantes que vinham de fora, eles vinham mais pras regiões centrais. Ele me falou que não, que aquela região ali, fundão da Zona Leste, foi um lugar que era uma fazenda, de fato, mas o Estado, eu não lembro a história exatamente, mas o Estado, na época, pegou uma parte do terreno pra dar pra imigrantes italianos. Então é aquela história que a gente conta, né? De quando que o Estado brasileiro teve a política de branqueamento, trouxe imigrantes europeus pro Brasil, pagou a passagem, deu terra, deu casa, deu trabalho, deu tudo, e pra população negra tacou foda-se, né? Então esse é um exemplo, o Estado deu terras ali da região da Fazenda do Carmo pra imigrantes italianos que chegaram aqui pobres e depois ascenderam socialmente pra classe média alta, se tornaram inclusive empresários ali na região. Aí depois ele falou pra mim que veio a leva de nordestinos e eles começaram a trabalhar pra eles, pra aqueles imigrantes. Então olha que brisa, né? Os imigrantes italianos chegaram pobres, ascenderam socialmente, viraram empresários na região, começaram a contratar mão de obra nordestina que chegou décadas depois e que continua pobre, né? Porque se você for hoje na cidade de Tiradentes, o que você vai mais ver são nordestinos pobres e os ricos italianos que, aliás, os imigrantes italianos que enriqueceram saíram de lá e foram pro centro, por exemplo, pro Tatuapé, como eu falei, né? E outras regiões dali. Então, naquela época talvez essa região não pudesse ser considerada periferia, né? Mas conforme o tempo foi passando e a cidade de São Paulo foi se desenvolvendo, foi acontecendo esse processo que eu falei, dos imigrantes nordestinos irem chegando e sempre ocupando essas regiões mais distantes, né? Que na época, muitas vezes, nem eram habitadas, assim, né? Tipo, Fundão da Norte, Fundão da Sul, assim, que é, como eles mais velhos falam, né? Era só mato. Então, quando eles chegaram era só mato e eles foram lá botar a mão na massa, né? Eu tenho um parceiro ali também nessa região da Zona Leste, que ele mora em São Mateus. E a mãe dele, ela é da primeira geração que morou ali naquele bairro, porque não tinha nada, era só mato. A mãe dele chegou ali com a avó, na verdade, a avó, né? A mãe dele era mais nova, era criança. E a avó dele desmatou ali junto com outras pessoas. Eles começaram a construir ali, era irregular. Aí ele disse que foi no governo da Erundina, quando ela foi prefeita de São Paulo, que eles regularizaram o terreno e passou a ser deles. E aí ela começou a construir as moradias populares. Então, ele disse que ali naquela região a Erundina é idolatrada, tá ligado? Pelo pessoal mais velho. Enfim, então tem toda essa história, assim, né? Desses processos. E a questão negra também, que é muito forte, né? Porque, por exemplo, hoje um bairro aqui em São Paulo, que é visto como um bairro de japoneses e asiáticos, que é a Liberdade, no passado era um bairro negro, né? E aí mostra esse processo que eu falei da gentrificação, que é esse processo de expulsar grupos, né? Geralmente os mais pobres, que não por acaso são negros a maioria, de uma região e afastar eles para regiões mais distantes, né? Então a Liberdade, que é um bairro próximo do centro, se tornou um bairro de imigrantes asiáticos e a população negra que morava ali foi jogada para o profundão da zona sul e até mudaram o nome do metrô, né? Que era Liberdade, agora é Japão, Liberdade. Então eles vão apagando essa história. Então, assim, eu penso que basicamente foi dessa forma, tá ligado? Aqui em São Paulo, em outros lugares vai ter semelhanças, vai ter diferenças, né? Sei lá, no Rio de Janeiro já é... Não existe muito essa divisão que existe aqui tão nítida entre centro e periferia, porque as favelas lá, elas estão espalhadas por toda a cidade, né? Então qualquer bairro rico que você for, você vai ver uma favela ali do lado. Enquanto que aqui em São Paulo não, tem essa segregação muito distanciada, tá ligado? A periferia, ela realmente está na periferia, ela realmente está afastada do centro. E esses morros no Rio de Janeiro que também foram ocupados pelos escravizados libertos, que não tinham para onde ir, que não foi feita a reforma agrária, depois pelos imigrantes nordestinos, né? Então eu tenho um parceiro lá da Rocinha, que o avô dele foi também um dos primeiros moradores lá da Rocinha, ajudou a levantar as coisas lá, que era um morro, era uma montanha lá, tá ligado? E aí tem o Distrito Federal, que é um outro exemplo muito simbólico, né? Que é uma cidade, é uma região muito recente na história brasileira, né? Vem dos anos 50 pra cá. Foi construída também por imigrantes nordestinos... Imigrantes, caralho, toda hora eu estou errando. Imigrantes do Nordeste, do Norte, que depois foi morar nas cidades satélites ao redor, enquanto que Brasília ficou aquele centro rico e branco. Então, mano, basicamente é isso, né? As periferias elas surgem como esses depósitos de trabalhadores. Então são cidades, são lugares que vão precisar de uma mão de obra pra se desenvolver. As pessoas vão vir de fora em busca de trabalho, mas elas não vão morar ali, elas vão morar ao redor. E seja porque uma fábrica foi colocada ali e ao redor surgem bairros operários, mas os operários não podem ficar nos bairros melhorezinhos, eles têm que ficar nos bairros mais afastados, mas eles estão ali só pra trabalhar. Ou como um processo de expulsão, né? Então são esses dois processos, de imigração em busca de trabalho, ou de expulsão de um povo que vivia ali no centro e foi jogado pras margens, porque ali no centro ele é indesejado. Pode crer. Até dentro da geografia a gente tem uma discussão, que tem gente até que levantou a bola, assim, de que periferia, na verdade, não pode ser tratada como uma questão geométrica, assim, né? Tipo, tem um centro... Desculpa. Tem um... Tem um centro lá e a periferia lá do outro lado, assim, né? E eu tendo um pouco a ver por esse lado também, eu vejo como tipo uma expressão espacial, assim, da nossa própria estrutura social, né? Que é tipo essa sociedade fundada no colonialismo, é uma sociedade que é pautada apenas pela exploração, não pelo desenvolvimento, né? Que tem uma dependência, tipo, da classe da burguesia, né? Tipo, uma dependência que foi o que a gente falou, né? A burguesia, tipo, explora, tira todo o dinheiro deles aqui, a renda deles daqui e vai tipo, mano, férias é Europa. E tipo, foda-se todo mundo, tá ligado? Que ficou assim. E até... Acho que isso numa perspectiva política é importante a gente levantar, né? Porque, por exemplo, o centro não tem mais favelas, né? Só tem tipo o moinho, até hoje, que ainda resiste, tá ligado? E mano, você vai falar que o moinho não é periferia? Tipo, pô, tá no centro, mas é periferia, corresponde, tá ligado? Na composição, você vai ver a maioria de gente negra, tá ligado? Gente nordestina, que tipo, é explorada da mesma forma da galera que vem lá de longe, que é mal vista, que é atacada pela polícia da mesma forma, tá ligado? Então, tipo, eu tendo muito a ver por essa perspectiva da raiz do colonialismo, do racismo, né? Dessa hierarquia social baseada em critérios raciais, que vai falar quem pode ter... Quem vai acessar determinados acessos a determinadas instâncias do trabalho, quem pode ter propriedade, porque até o que a gente discutiu no último episódio, a galera da periferia não tem propriedade, né, mano? Tipo, o que define que você tem a propriedade do imóvel é a escritura. Quem que tem escritura na periferia, assim? Tipo, salvo esses casos, né, que teve uma política de fazer moradia popular e garantir a posse para as pessoas, não tem, mano. E daí até vim aqui trocando ideia com camarada, né? Tipo, tem até dentro da própria galera da periferia, às vezes cria, tipo, um... Como eu posso dizer assim, um preconceito em relação, sei lá, à favela, né? Aí muitas vezes, mano, a única diferença da casa que o cara mora por uma favela é que ela é de alvenaria, que ela é rebocada e que ele tem um carrinho na garagem, tá ligado? Mas ele não tem a posse, tá ligado? Sim, ou às vezes o cara até paga aluguel, aí não tem posse mesmo de nada, assim. Então eu acho que é muito isso. E a questão racial, eu acho que ela pega, inclusive, cobre até a questão da população, da migração da população nordestina. Porque se criou uma visão racializada dessas pessoas, né, mano? Tipo, e tudo isso baseado no próprio desenvolvimento do capitalismo mesmo, né? Tipo, quando a gente tem essa mudança pra uma sociedade, pra uma economia baseada na indústria, né? Tem a industrialização do sul e do sudeste. O nordeste, que é basicamente agrário, ele começa a ser mal visto, né? Tipo, que remete à escravidão, mas não, tipo, como o reconhecimento de uma barbárie que foi feita à população negra. Não, mano, é porque é um modelo ultrapassado. É, é um modelo ultrapassado, assim. E daí tem essa coisa, tipo, de associar, que até o Bolsonaro fazia, né? De ressaltar aspectos físicos da galera, tipo, nordestina. Aí você associa isso com uma ideia de subdesenvolvido. Aí tem aquela ideia do nordestino irracível, assim. O cara que é louco, é temperamental, tá ligado? Então, tipo, a gente vê que tem esses marcadores, né? Tem essa raiz do colonialismo, esses marcadores raciais, assim. Que ainda hoje perdura e acontece isso que ele falou, né? Do apagamento. Tipo, mano, vários bairros de São Paulo, assim, ó. A Barra Funda é o berço do samba em São Paulo. O que que tem de samba lá? Tem a camisa verde e branco resistindo. E que, mano, o mercado imobiliário já tá crescendo o olho. Que você vai lá, tipo, tem a quadra deles e só o prédio é um monstro em volta, assim. Tipo, o papo de desembargador que mora de frente. Você acha que o cara vai querer acordar de manhã e ver um monte de preto sambando lá? Não, mano. A Vai Vai aqui, ó, agora no Bixiga. Tipo, teve o quilombo da Saracura. E depois virou um bairro negro. Aí vieram os italianos. Tem muito essa ideia, né? Do Bixiga como barra italiano. Mas é um bairro historicamente negro. E é uma história que tá sendo apagada. Que tentam apagar, né? Tiraram agora a quadra da escola. Vão colocar em outro lugar. Tiraram de lugar histórico, mano. Eu vi um cara na internet e ele falou, falou, mano, imagina, sei lá, se o cara vai chegar em Paris e tirar a Torre Eiffel do lugar, assim, ó. Óbvio, em proporções, tipo, de tamanho e tal, assim, é diferente. Mas são monumentos com significado histórico pro lugar, sabe? Tipo, eu duvido muito que o nível que a engenharia tá hoje em dia, eles não poderiam ter desviado um pouquinho e construído a estação em outro lugar. Aí vai fazer a estação exatamente onde era o quilombo. Aí tem achados arqueológicos que os caras não querem ceder pro Ifan, ir lá e parar a obra por um tempo pra ver o que conseguem achar. Não, eles querem tocar pau lá e apagar tudo. A mesma coisa aconteceu na Liberdade também, na obra, em obras lá, teve uma empresa, acho que chinesa, que fez uma obra onde era um cemitério de escravizados. E os caras acharam corpos e, tipo, não avisaram, alguém que denunciou, tá ligado? E deu essa sorte de ter essa pessoa que foi lá e denunciou, senão, mano, ia tocar a obra e já era, assim. E daí acaba sendo um padrão que vai se reproduzindo, né, mano? Tipo, porque a periferia é isso, São Paulo vai expandindo e vai empurrando cada vez mais. São pessoas que São Paulo precisa, porque, mano, quem construiu esse prédio, tá ligado? Quem faz tudo funcionar, tipo, é a galera da periferia. Mas por ter essa coisa dessa sociedade baseada no colonialismo, da superexploração do trabalho, tipo, não quer conceder um espaço mínimo, tipo, digno pras pessoas, tá ligado? Tipo, então acaba empurrando cada vez mais e, mano, é isso. O espaço que era a periferia começa a receber ali, ah, uma estação de trem de metrô já muda completamente. Galera que morava ali, ó, vai zarpando. É um apagamento histórico, né, porque se você, sei lá, tem tantas histórias que fazem parte da nossa vida que às vezes a gente não sabe, mas tem uma referenciazinha. Por exemplo, o que era a Praça da Liberdade, o que é a Praça da Sé, o que ela significa, o que significa a quadra da Vai Vai. São simbologias que a gente vai tendo roubadas da nossa história e aí a gente, tipo, perde um ponto de acesso a essa história. Que é, tipo, você olhar a quadra da Vai Vai e falar, mano, por que será que a quadra é aqui? O que essas pessoas fazem? De onde elas vêm? Como que elas, tipo, consolidaram uma estrutura organizativa tão forte, tá ligado? E aí, tipo, tudo acho que se relaciona com essa questão da periferia, por exemplo, que a gente vai perdendo esses pontos simbólicos, né, de acesso à história. E aí, não, beleza, não tem a quadra, mas você vai aprender disso na escola? Não vai. E aí, tipo, vai sucateando as escolas, você vai perdendo esse acesso. A gente estava comentando antes sobre o novo ensino médio, né, então, tipo, você vai perdendo qualquer lastro, qualquer ligação que você pode ter com a história. E quando você perde isso, você não está perdendo, ah, um evento que aconteceu há 50 anos atrás, você está perdendo uma referência. Porque se a gente não conhece o nosso passado, a gente não tem como produzir um futuro diferente dele e do nosso presente. Então, eu tenho essa visão, né, de que, por exemplo, quando a gente perde esses pontos simbólicos ou perde essa carga histórica, a gente perde a referência também. Quando a gente perde, por exemplo, uma creche que funcionava em tal lugar e a gente se acostumou com aquela creche, mas não sabe a história dela, não sabe que mulheres tiveram que se organizar, que mulheres organizaram o movimento de greve, que organizaram o movimento de, às vezes, de parar as vias principais do bairro para que tivessem direito àquela creche. Então, tipo, esses referenciais de luta na prática vão se perdendo também. E aí, porra, pensando da forma como o mundo funciona hoje, se você não tem referenciais e o que é imposto para a gente, esse desespero, essa pobreza, essa miséria, essa, porra, essa vida ruim que a gente leva, tá ligado? A gente não está nem no razoável, a gente está bem longe disso. E aí você pega essa realidade e a falta de um passado, mano, é a receita do desastre, tá ligado? E a gente tem que, tipo, bater na tecla que isso não acontece por acaso. Não é que os caras não sabem e não se tocam, não. É política, tá ligado? É feito exatamente para isso, para a gente apagar o nosso passado e não ter noção, tipo, de que a gente reproduz essa mesma estrutura há 500 anos, tá ligado? Não é por acaso que o governo Carcísio quer trocar o nome da recitação Paulo Freire para Fernão Dias, né? É isso, nada é por acaso. A gente tem que ter essa noção, né? De que a elite é cruel mesmo. Porque vira e mexe as pessoas perguntam isso para mim. Ah, você acha que eles fazem isso por maldade? Será que não é coincidência? Não é coincidência. Eles não dão ponto sem nó. Pode crer. E, mano, já aproveitando esse gancho, a gente vê que você nunca esconde, tipo, essa sua posição radical em relação à política, né? Radical no sentido de a raiz do problema, que é a sociedade capitalista, tá ligado? Que é essa contradição que você falou, né? De quem produz e quem acessa a riqueza fruto desse trabalho. Por que você acha que essa é a saída, tipo, para a classe trabalhadora, para a galera das quebradas e da periferia? Ah, porque... Eu queria responder, porque é óbvio, né? Infelizmente não é tão óbvio para a imensa maioria, né? Mas só não é óbvio porque a gente está totalmente... Acho que vendado, né? Porque quando a gente falou aqui agora disso, de apagamento de história, de trocar nomes de lugares, tudo isso é um processo ideológico, é uma disputa ideológica, né? Porque se você tem uma estação de metrô chamada Paulo Freire, talvez isso instigue a pessoa que passa, o trabalhador que passa por ali, a perguntar quem foi Paulo Freire. E se tem uma outra Fernão Dias ali, né? Talvez a pessoa não vai se sentir instigada a pesquisar quem foi Fernão Dias, mas ela vai ter no inconsciente dela que foi uma pessoa importante, porque se tem um nome de estação dedicado a ele, é que foi alguém importante. Então, de forma inconsciente, a gente vai tendo a nossa visão de mundo moldada para que a gente veja o mundo como a elite que é que a gente veja, né? E conforme a gente vai estudando, tirando essa venda, a gente vai percebendo, fala, caralho, mano, eu fui enganado a minha vida inteira. E eu sempre bato muito nessa tecla de que o marxismo é uma ciência, sabe? O marxismo não é uma ideologia, como dizem, é uma forma de ver o mundo. Não, o marxismo é a forma de ver o mundo. É uma ciência que explica a realidade, que explica o sistema capitalista, que explica, não vou dizer tudo, né? Mas a sociedade em que a gente vive, como ela surgiu, se desenvolveu, funciona, quais são as suas engrenagens, né? Então, o marxismo é isso, é entendimento ali das engrenagens desse sistema em que a gente vive. Então, quando a gente estuda e entende isso, eu não vejo outra saída, outro caminho que não seja concordar e defender isso, tá ligado? Porque, como eu falei, isso se torna uma coisa meio óbvia, sabe? Quando você... Pra nós é muito óbvio, né? Pra quem é da classe trabalhadora, principalmente pra quem é mais pobre, pra quem é favelado, eu sempre tive muito mais facilidade pra convencer amigos meus da quebrada a serem revolucionários, a defender a revolução brasileira, do que o pessoal da USP. O pessoal tem muita essa visão de que na USP é todo mundo comunista e revolucionário, caralho, tá ligado? O pessoal da USP é esquerda liberal. Então, é o pessoal que acha que se a gente eleger o PT e ele fizer algumas políticas públicas ali e colocar uma mulher negra no STF, o Brasil vai mudar radicalmente, sendo que não vai nem, enfim, mudar nem 1% da estrutura, tá ligado? Essas coisas, apesar de serem importantes de alguma forma. Mas, então, pela questão de realidade, de classe, de criação, de vivências, o pessoal branco, classe média, média alta, eles tendem a ser mais reformistas. Eles não enxergam, de fato, as raízes do problema, as contradições do capitalismo, a luta de classes não tá muito evidente ali na cara deles. Então, pra mim, e pra todo mundo que é da favela, a luta de classes, ela tá ali na nossa cara o dia inteiro. A gente só não se rebela, só não se rebelou ainda, de um modo revolucionário, por causa disso que eu falei, porque tem a ideologia dominante cegando a gente. Porque a gente tá vendo os problemas ali na nossa cara, tá tudo muito escancarado, muito óbvio, mas a gente não tem ferramentas suficientes pra entender essa realidade, e a gente vai entender ela a partir do que o dominante fala. Então, a polícia vai chegar, vai dar um tiro na cara do seu vizinho, e o Datena e o Bate vão falar assim, mas é porque a polícia tava fazendo o trabalho dela, foi necessário, foi um caso, uma exceção, e não sei o quê, e você vai concordar, falar, é verdade, é isso. Tá ligado? Então, a gente, ao mesmo tempo que tá ali se fudendo, a gente tem pessoas ali induzindo a gente a aceitar tudo isso, e a continuar seguindo o nosso rumo, tá ligado? Então, tá tudo arquitetado desse jeito pra que a gente aceite as coisas como elas estão. E quando a gente consegue sair disso, que foi o que aconteceu comigo, tá ligado? Aí a tendência natural é essa, tá ligado? É você falar, mano, é isso, o capitalismo é o problema e o socialismo é a solução, tá ligado? Não tem outra saída, não tem outra saída efetiva, porque vão ter, claro, outras propostas aí, né? De reformas, de melhoras aqui, melhoras ali, mas é perfumar a merda. Na prática, a merda vai continuar ali, um pouquinho mais cheirosa, ou, enfim, com a maquiagem, mas a raiz do problema, as contradições fundamentais, tudo vai continuar estando ali, tá ligado? Então, pra mim não é suficiente, né? Que, ah, se o trabalhador, todo mundo ganhar 10 mil reais, vai tá bom? Não, quer dizer, vai tá bom, mas não vai tá suficiente, porque enquanto tiver gente que controla os meios de produção ali, sozinhos, e ele vai decidir os rumos da sociedade, do que é produzido, como vai ser distribuído, e etc, tá ligado? Já não tá certo. Todo mundo tem que ter o controle sobre aquilo. Enfim, então, é isso. Quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, esse entendimento, tudo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida vai começando a fazer sentido e a gente vai começando a entender essas coisas, né? Por isso que eu falo que o marxismo é uma ciência, porque ele explica a realidade. É como se a gente tivesse perdido e chega alguma coisa ali e mostra o caminho pra nós e fala, é isso, é o que tá acontecendo na sua vida por causa disso, tá ligado? Tem uma história por trás disso, né? Que é o que a gente tá falando aqui da importância de conhecer a história. Tem a ver com isso também, né? Principalmente pensando enquanto população negra, principalmente pensando enquanto filhos de nordestinos, tem toda uma história, o que nossos pais vieram fazer aqui, tá ligado? O que eles saíram de lá e vieram pra cá? O que tinha aqui e o que não tinha lá? E será que eles encontraram aqui o que prometeram pra eles? O que prometeram? Desenvolvimento, ascensão social, riquezas. Meus pais vão fazer 60 anos e moram de aluguel até hoje. Será que eles encontraram alguma coisa de boa aqui em São Paulo? Tá ligado? Enfim, e... E aí... Peraí que eu ia falar outra coisa que eu acabei esquecendo. Ah, tá. Peraí, corta essa parte. Certo. Então, e isso que eu tô falando aqui, eu já tinha essa visão, mas depois eu... Eu fui ter aula com o professor Alisson Mascaro, na Faculdade de Direito da USP, Teorias Críticas do Direito, a gente foi estudar o Capital, o Alto Ser, que é um autor marxista, e aí o Alisson falou que o Alto Ser, ele dizia o seguinte, é justamente o que eu falava, é mais fácil o trabalhador, o pobre, o operário, entender o capital, no caso, não o marxismo, mas o capital, do que intelectuais de classe média, média alta. Porque o capital, como o Galo fala, o trabalhador já tem o capital cravado na pele, tá ligado? Então a gente só tem que ligar os pontos. Acho que o processo é esse, é de ligar os pontos, é de montar um quebra-cabeça. Quanto mais nós estuda, mais a gente acha uma pecinha pra encaixar nesse quebra-cabeça e entender, tá ligado? Entender que as coisas elas não são individuais, acho que essa é a grande chave. Os problemas não são individuais, tá ligado? A polícia não bate em você aleatoriamente, ela não enquadra a gente aleatoriamente, ela não prende, mata aleatoriamente, não é coincidência, não é exceção, não é despreparo. Tudo isso foi arquitetado pra ser desse jeito, tá ligado? E aquilo que eu falei antes sobre a crueldade da elite, que muitos me perguntam, sim, é isso mesmo, eles agem dessa forma porque eles estão preocupados com a classe deles, com a ganância deles, com a acumulação deles. Foda-se a gente, tá ligado? Se tiver que matar milhões pra que eles enriqueçam, eles vão fazer isso mesmo e a pandemia mostrou isso. Pode crer. Eu acho que também tem um pouco dessa, isso que você falou, acho muito interessante, né? Acho que a esquerda, de uma forma geral, essa esquerda que a gente tá criticando, né? O pessoal mais acadêmico e tal, tem uma visão muito paternalista em relação à galera de quebrada, né? E parece que a gente não entende e que por isso eles têm que conduzir. Só que, mano, na real, a gente é consciente pra caramba de várias paradas, inclusive da tal da consciência de classe que o pessoal fala, não, é pobre de direita, não tem consciência de classe. Tem, mano. Mas sabe por que a galera não consegue avançar? Porque a gente tá muito preocupado em sobreviver, mano. Não é por acaso que a gente vive nessa penúria, assim, tá ligado? Que é tudo tão precário pra classe trabalhadora, principalmente pra classe trabalhadora periférica, né? Porque tem aquilo, o cara que ganha um salário mínimo ele é classe trabalhadora. O cara que ganha salário lá de 10 mil também. Só que a forma como eles vão acessar o mundo é completamente diferente, tá ligado? Então, tipo, esse cara que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, ele tá tão preocupado em sobreviver que é foda, mano. Cria até meio que um senso, tipo, conservador, assim, dentro da classe trabalhadora. Porque aquilo, se você tá conseguindo sobreviver daquela forma, tipo, você fica muito cabreiro de fazer qualquer coisa que seja diferente, tá ligado? que, tipo, mano, você precisa comer, você precisa morar e, mano, você é de quebrada, você sabe, tipo, pra nós estar na rua é dois palitos, tá ligado? É, e é conseguindo, né? É sempre se valendo é melhor pingado que secar. Sim, uma coisa pior, muito pior do que o pobre de direita, entre aspas, é o playboy que tem a consciência de classe de esquerda, mas o inconsciente dele é de direita. Sim. Porque esse filósofo que eu citei, o Althusser, né, ele trouxe a grande contribuição pro marxismo que foi essa descoberta de que a ideologia da classe dominante, liberal, a ideologia da direita, da burguesia, ela não age no nosso consciente, ela age no inconsciente, tá ligado? Então, pra que as pessoas se tornem de direita, os pobres, a classe média, 99% da população seja de direita, não é porque alguém chegou, argumentou, falando, olha, ser de direita é melhor, é o ideal, é o mais racional, por causa disso, 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 a maioria das pessoas não tem ideia do que é de direita, ainda mais na quebrada, tá ligado? Depois dessas eleições e do tanto de fake news, se você vai perguntar pras pessoas, você sabe o que é esquerda e direita? A Maria fala, não, não sei. E os que falam que sabem, eles vão falar o que? Ah, ser de direita é defender a família, Deus, e a pátria, e ser de esquerda é defender o aborto, as drogas, os gays, as drogas, então as pessoas não tem a mínima ideia do que é esquerda e direita, tá ligado? Então é o que chegou até elas através de um aparelho ideológico que foi o WhatsApp, Telegram, Facebook, Jovem Pan, Record, Record durante as eleições, aliás, durante todo o ano passado, todo domingo, tava lá o domingo espetacular fazendo reportagens difamando a esquerda, o comunismo, o Lula, tá ligado? Até fiz um vídeo no meu canal respondendo, rebatendo uma dessas reportagens dele falando de países comunistas que, ai, é uma ditadura na Venezuela, um ditad... Países comunistas, entre aspas, como supostamente a Venezuela, Coreia do Norte, enfim, então, é isso, tá ligado? As pessoas, elas são de direita porque foi o que chegou até elas, seja nesse nível argumentativo, mas principalmente num nível inconsciente, como eu falei, tá ligado? Então é o que? A gente é uma criança, a gente nasce, a gente não sabe nada sobre o mundo, a gente vai aprender do zero. Ai chega a nossa família e vai falar pra gente uma série de coisas, vai falar, ó, você tem que ser homem, no nosso caso, né, homens, ah, você tem que ser homem, você tem que gostar de mulher e você vai crescer e vai arrumar um bom trabalho. Que trabalho? Ai vem os brinquedos. Você é menino, você vai brincar com bola, astronauta, carro, etc. Se você for menina, boneca, cozinha, então, o nosso inconsciente ali já tá sendo operado pra várias coisas, pra saber que o homem, ele é um fodão que trabalha fora, que pode ser um artista, um esportista, um cientista, e a mulher, dona de casa, com a cuidar dos filhos, já era. Então já começa por ali. Isso aí no nível do inconsciente, não é consciente. ninguém chega pra nós e fala assim, ó filho, às vezes sim, né? Você é homem, você é fodão, você é isso, você é aquilo, é mulher, ela é inferior a você, lá, lá, lá. Mas enfim, então tá agindo inconscientemente. Depois a gente vai assistir televisão, aí a gente tá lá assistindo, o Bom Dia e Companhia, aí a gente tá lá desejando ter um Playstation. Aí você vai ver, caralho, eu quero ganhar um Playstation, deixa eu ver quanto que é o Playstation, aí sei lá quantos mil reais. Você fala, putz, eu já não consigo. Aí você quer o Hot Wheels, aí você quer a Barbie, e você quer a Barbie, você quer ser igual a Barbie também. Olha quanta coisa que a gente tá sendo ensinado inconscientemente, que é o capitalismo que coloca na nossa cabeça. Então é só esse desejo por brinquedos, na nossa infância, já tá formando pessoas de direita ali. Por quê? Porque a gente vai aprender que pra você ter um Hot Wheels, um Playstation, você tem que ter X reais, e você vai ter X reais como? Trabalhando, como vai dizer a meritocracia, né? Então você vai ser um trabalhador que vai se matar de trabalhar pra um patrão, pra supostamente ter um dinheiro pra algum dia comprar um Hot Wheels, comprar um bagulho ali, e você nunca vai conseguir comprar isso, na maioria das vezes, porque o dinheiro não vai sobrar. E aí você vai ficar mantendo essa engrenagem eternamente, acreditando na meritocracia de que é só você se esforçar que um dia você vai chegar lá. Aí vai vir os McDonald's da vida, Burger King da vida, que vai fazer a gente desejar tudo aquilo, olha que delícia, que coisa incrível, maravilhosa. E aí já contribui com a outra questão, que é o que? Da nossa alimentação, que é uma alimentação baseada no consumo de animais, que é uma alimentação baseada em porcarias, que a gente tá morrendo pela boca. E essa questão do consumo de animais, tá ligado? É isso, eu sou vegano também, e as pessoas não entendem, as pessoas, ah, mas você não tem proteína, você vai ficar com anemia, porque aí é colocado isso no nosso inconsciente, você precisa de carne. Como que você vai sobreviver? Só desculpa interromper, é até muito louco, eu também sou vegano, e eu tenho um bode com o rolê do veganismo hoje em dia, porque também tá sendo sequestrado, a parada tira, porque eu vim do movimento punk, eu conheci o veganismo do movimento punk, então tipo uma abordagem crítica de relação como o capitalismo trata a vida, tá ligado? É basicamente tipo, comercialização da vida, industrialização da morte, assim ó, tá ligado? E a exploração da natureza, a natureza apenas como um objeto, tipo geração de valor e tal, e hoje em dia, mano, foi sequestrada a pauta e vira um bagulho tipo, ah, só de bem-estar, de tipo, é uma... Alívio de consciência, né? É, é tipo, entra nessa coisa da dó dos animais, tá ligado? Óbvio, é pelos animais também, mas não é de dó, a gente tá questionando toda a estrutura da sociedade, tá ligado? Como as coisas funcionam e tal. Exato. E entra muito, porque daí a ideologia começa a entrar nessa parada, quando despolitiza, essa ideologia começa, e aí vem essa coisa muito de valorizar o corpo e não sei o que, porque é isso, mano, também, tipo, esse rolê, ah, de maromba aí hoje em dia, de dieta, de não sei o que, mano, reflete como a nossa sociedade é, tá ligado? Vira um padrão, porque é o padrão da classe dominante, mano. Só quem é burguês, mano, eu falo porque eu faço musculação, eu treino assim, ó, manter dieta é uma porra, assim, ó, quando você trampa. Hoje mesmo, eu trouxe uma armita, eu vou comer no busão, voltando, tá ligado? Porque, mano, é muita treta, mano, e aí tem irmão que eu cheguei em casa às 11 horas, eu vou cozinhar, vou nada, eu vou dormir, tá ligado? Porque no outro dia eu acordo às 5 pra ir trampar. E aí tem um fast food no meio. É, então, e aí vai sendo sequestrado, e tem o fast food vegano também, hoje em dia, tá ligado? Então, tipo, um bagulho que também falava dessa outra forma de se alimentar, de segurança alimentar e tal, também é sequestrada por um lado que não tem nada a ver, essa parada da ideologia dos desejos, assim, é bem complicada mesmo. e aí a mídia entra fortíssimo nisso, tá ligado? Seja vendendo o desejo pelos lanches, seja vendendo o desejo pelos brinquedos, pelas roupas, pela vida da classe rica, né? Porque quando a gente vai assistir filmes, séries, novelas, tá retratando ali a vida dos ricos. As novelas da Globo quase sempre são isso, as protagonistas são famílias ricas e brancas. E quando a gente vai ver os chamados filmes de época, é isso, tá ligado? Século XIX, é os reis, é príncipes, é não sei o quê, isso, feudalismo, reis, tá ligado? Aí não é Egito antigo, faraós, que vão ser brancos. Então olha só o tanto de coisa que eles estão introjetando no nosso inconsciente. Eu tava, né, hoje a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Não sei se você podia falar que tá gravando. Pode, pode, pode. Então voltou. É até bom que às vezes... Não, é até bom falar isso que ele tem, já teve gente que cobrou a gente, falou, ah, eu tô mandando pergunta e vocês não respondem. Falei, não, irmão, não é ao vivo, é estreia só no YouTube. Olha, tá de boa. Então nós estamos gravando isso aqui na segunda. Ontem era domingo, eu tava assistindo, ontem de noite, né? Você tá lá moscando, pá. Aí eu botei lá na Record. Só pra ver, né? Eu odeio, mas... Agora, às vezes eu gosto de ver o que eles estão falando pro povo, tá ligado? Porque aquilo ali muita gente assiste. E aí a Record tava fazendo a propaganda lá, parece que é uma nova novela que vai estrear, que é mais uma novela bíblica, né? Que eles só sabem fazer isso. E aí eles estavam falando das esposas de Davi, que o Davi teve não sei quantas esposas. E aí eu tava vendo as atrizes, só mulher branca. O próprio Davi era um galego, um louro do olho azul. Eu falei, caralho, parça, vai tomar no cu. Eles não mudam isso nunca. Se você pegar todas as novelas da Record bíblicas, José do Egito, Rei Davi, não sei o que lá, é só branco, caucasiano, sendo que o Egito ficava na África, Jesus viveu no Oriente Médio, tá ligado? E eles botam os caucasianos no louro do olho azul. E a maioria do povo não tem ideia de que isso é um problema, porque a própria imagem do Jesus é aquela imagem do Jesus louro do olho azul, que foi vendida pra nós desde a colonização pra inconscientemente o escravizado e o indígena se sentirem inferiores e idolatrar o branco, porque o branco é igual a Deus e diferente de mim, sendo que era muito mais provável que Jesus fosse negro ou pardo, entre aspas, né? Mas enfim. Então, a esquerda, ela nunca vai avançar enquanto ela não entender isso. Por que existe pobre de direita? Porque a ideologia, ela age no inconsciente, ela não fala, olha, seja de direita, ela fala simplesmente, ó, trabalhe que um dia você vai ser rico e aí você vai chegar na elite. Então a pessoa fala, pra que eu vou querer lutar por revolução se eu vou ficar rico amanhã eu vou ter uma mansão, uma Ferrari. Elas realmente acreditam que isso vai acontecer. E aí eu sou crítico até o funk, porque assim, eu sou funkeiro, eu amo funk, vou em baile funk, vocês veem como que eu tô vestido aqui, mas é um problema também a forma como o funk ele contribui pra isso. Mas eu acho que assim, o funk no caso ele contribui de uma forma inconsciente também, porque são favelados que foram capturados por isso, eles conseguiram enriquecer e hoje eles viram pros outros e falam, vocês também vão conseguir. Tá ligado? Isso que é foda, porque é diferente. São favelados que enriqueceram através do funk e falam pros outros favelados, vocês vão enriquecer também. É diferente do playboy e Elon Musk ou outros que já nasceram ricos e viram pro favelado e falam, você vai enriquecer também. Porque o favelado é um favelado falando pra outro, então é mais perigoso ainda. Então as pessoas, elas são de direita e defendem o capitalismo, não porque racionalmente elas chegaram a essa conclusão, mas porque elas querem ter roupa da Lacoste, elas querem andar com pratas originais, as minhas aqui é tudo alumínio, e as roupas tudo a 25 de março, mas todo mundo só quer andar com as original, que tá com o Mizu original de mil no pé, o Mizu não é, 80 reais que eu peguei na 25 de março, mas as pessoas querem o original, elas querem estar toda de roupa de grife, original, chegar no carrão, morar numa mansão em Alphaville, então é um padrão de vida que o capitalismo vende e que faz as pessoas serem de direita, tá ligado? E aí quando eu falei assim, muito pior do que o pobre de direita, é o playboy de esquerda que tem o consciente de esquerda mais o inconsciente de direita é isso, porque o que a gente mais vê é isso. São pessoas que falam, ah, eu sou de esquerda, aí você fala, você é de esquerda e daqui a pouco quando a gente vai ver na hora da eleição, o Lula coloca o Alckmin pra serviço dele e aí eu falo, gente, isso é um absurdo. E aí essa pessoa vai falar assim, não, Thiago, não é um absurdo, deixa quieto, o Alckmin mudou, é necessário, não tem outra coisa, a gente tem, o Bolsonaro é pior, eu falo, caralho, parça, você não tem princípios? Porque há poucos anos atrás o Alckmin era o maior inimigo aqui da esquerda em São Paulo. Professores, estudantes, a gente ocupou, eu não participei infelizmente, mas enfim, uma série de lutas envolvendo a questão do genocídio da polícia que ele foi o cara que fez dobrar, ter recordes históricos, tá ligado? Encarceramento em massa, então tantos e tantos e tantos problemas que equiparam o Alckmin ao Bolsonaro em muitos pontos, a esquerda passou uma borracha e apagou, por quê? Porque o inconsciente da esquerda é de direita, na hora do vamos ver, eles agem conforme a direita quer, eles vão fazer aliança com a direita, eles vão falar assim, não tem outra alternativa, é isso que tem, eles reproduzem o discurso da Margaret Thatcher, não há alternativa, é isso e acabou, porque o inconsciente dessa pessoa tá tomado pela direita, tá tomado pelo liberalismo, por isso que a gente chama de esquerda liberal, eles não conseguem ter outra visão de mundo, eles não conseguem conceber um mundo diferente, um futuro diferente, eles não conseguem falar assim, vamos se organizar pra lutar contra isso, a gente não pode aceitar, vamos pressionar, vamos pra rua, etc, não, eles são derrotados, eles são derrotistas, porque o capitalismo já tá introjetado no inconsciente deles, eles só conseguem se contentar com o mínimo, então eles vão lutar pelo mínimo, se a gente conseguir fazer uma rejeição, uma reformazinha aqui, outra ali, já é suficiente, aí essa pessoa vai lá e chama o Boulos, aliás, chama o Boulos não, chama o Datena, né, pra ser o vice, né, do Boulos aí, na eleição pra prefeitura, então, é isso, uma pessoa que se diz de esquerda, o consciente dela é de esquerda, ela defende a esquerda, ela fala que é de esquerda, não sei o que, mas inconscientemente ela é de direita, não tem diferença, tá ligado? Então essa pessoa, pra mim, ela é muito pior do que o pobre que é de direita, porque o pobre, ele não tem nem o consciente de direita, de esquerda, porque ele não tem nem acesso ao conhecimento, e quem tem acesso ao conhecimento e pode se intelectualizar e formar opiniões políticas, no final das contas, foi lá e se aliu com o Alckmin, foi lá e se aliu com o Datena, tá ligado? E o pobre se aliu, vota nesses caras, porque ele não tem outra visão de mundo, e quem tem outra visão de mundo, faz a merda conscientemente, tá ligado? Então é muito pior, muito pior, entre esse pessoal que eu citei agora, e meus vizinhos ali, favelados, que defende o Bolsonaro, o que quer que seja, eu prefiro estar do lado dos meus vizinhos, porque por mais que às vezes eles vão falar alguma bosta lá, defendendo o Bolsonaro, eu prefiro estar do lado deles, do que estar do lado desses ricos de esquerda, da Vila Madalena e Santa Cecília, eles aí, que se dizem aliados, e na hora do vamos ver, eles são racistas, são elitistas, e defendem filhos da puta, né? Pode crer. E também porque são as pessoas que sofrem com a gente, né? Não são pessoas que estão lidando tudo de forma abstrata, que é tipo, ah não, põe um Alckmin, e aí pensando nessa questão da história, não sabe qual que é o símbolo que, que, tipo, remete a nossa memória, assim, essa questão do afeto, que é ter o Alckmin ali ao lado do Lula. Eu ocupei a escola, eu apanhei na rua, tipo, tá, beleza, é por um bem maior, tipo, é aquela parada, né? De apoiar taticamente, mas ter as críticas, porque ideologicamente a gente tá muito longe dessa galera. E pensando tudo isso que você falou, é, a gente quer saber como que troca essa ideia, tá ligado? Porque, acho que nos seus vídeos você fala bastante disso, nas palestras você tem essa potencialidade de acessar essa galera enquanto eles estão na fase ali de escola, de ensino médio, mas como conversar com isso, é, conversar sobre isso com o pessoal de periferia, pensando que essa galera que é mais nova, eu tenho 23 também, essa galera que é mais nova que a gente, e até a gente também, já nasceu e se desenvolveu em um contexto que o neoliberalismo já tava muito avançado. Então, por exemplo, você citou a questão do funk, né? Que é feito de forma inconsciente e apesar dos pesares, eu acho que é feito também até com um tom meio de apoio psicológico, tá ligado? Que você vai ver as músicas, tipo, ah, acredite, não desista, é um apoio que não tá chegando de nenhum outro lado, ou chega da igreja, ou chega do, da cultura popular, que é tipo, mano, conseguir, você também vai conseguir, não desiste, tipo, continua acreditando, vai dar certo, ou vem da igreja, tá ligado? Tipo, o grande mal da sua vida é satanás, porque ele armou um plano, ele quer te ver derrotado e você não pode ser derrotado, você tem que acreditar em Deus e seguir em frente. Então, tipo, são espaços que a gente, enquanto esquerda, de forma geral, né? Nós aqui, porque a gente faz parte disso, mas que a esquerda não tá ocupando, que acaba ficando vago, e aí a minha pergunta é justamente nesse sentido, como que a gente ocupa esse espaço que eu acho que não está vago, na verdade, né? Ele tá sendo ocupado de forma errada por pessoas, por organizações, por frentes que não têm os mesmos interesses que os nossos. Sim. Então, é isso, né? Muito é falado sobre a questão da consciência de classe, eu acho que ela tem que ser disputada, sem dúvidas, mas é, o inconsciente é o principal. A gente tem que disputar o consciente e o inconsciente das pessoas, tá ligado? Disputar o inconsciente significa gerar um desejo por uma outra sociedade, porque o capitalismo, ele é uma, eu não lembro qual foi o autor que falou isso, mas disse que o capitalismo ele é uma máquina de gerar desejo, que é o que eu falei, é o desejo pelo carro de luxo, é o desejo pelas roupas de marcas caras, é o desejo por você ser diferente, né? É triste isso, mas a gente vê pessoas que elas não se contentam só em elas terem coisas, elas querem que os outros não tenham também, elas querem ser exclusivas. Então, não é só uma questão de, e a gente vê isso dentro da favela, como ele citou o exemplo das casas, tá ligado? A pessoa que mora numa casinha de alvenaria aluguel ou própria que ela ocupou, a voz dela ocupou o terreno lá onde ela mora naquela casa, ela já se sente superior a quem mora ali num barraco de madeira, e ambos moram a duas ruas de distância um do outro. Então, o capitalismo, ele faz isso com as pessoas, eles fazem elas quererem se sentir acima dos outros, exclusivas. Então, o capitalismo, ele é uma máquina de gerar esse desejo pelo poder, pela riqueza. Então, para disputar o inconsciente das pessoas, a gente precisa gerar um outro desejo que seja pela sociedade comunista, tá ligado? A gente mostrar que o comunismo vai ser superior por isso, 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 tá ligado? E a gente pode usar, inclusive, a religião como aliada disso, porque as pessoas, muitas vezes, elas seguem o cristianismo ou outras religiões também por um desejo que essa religião gera nela, né? É o desejo por uma vida futura, pós-morte, que vai ser assim, assim, assim. E a gente pode mostrar, a gente pode construir isso aqui na Terra, tá ligado? Você sonha em viver num paraíso onde todos vão ser irmãos, todos vão ficar ali felizes da vida, sem problemas sociais, a gente pode construir isso aqui também. É isso que a gente tem que introjetar no inconsciente das pessoas, esse paraíso que você deseja, ele pode ser aqui na Terra. Não precisa esperar morrer para isso acontecer, só que a gente vai ter que construir isso, tá ligado? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar e refletir, que eu citei agora, né? As pessoas nas igrejas, elas se chamam de irmãos. Isso é uma coisa muito poderosa. e não só na igreja, olha que brisa. Na quebrada nós tem espaços ali de acolhimento, de sociabilidade, como você citou, a igreja, a cultura popular e o crime também. Tanto na igreja quanto no crime, eles se chamam de irmãos, né? Pensando aqui no caso do PCC, eles se chamam de irmão. E na cultura popular, no movimento rap, também tem muito isso de se chamar de irmão. E aí irmão, não só no rap, no funk também, mas o rap trouxe muito isso. Então olha que brisa, esses três movimentos que se chamam de irmão. E eu acho isso uma coisa muito poderosa. No meio comunista, a gente se chama muito de camarada, né? De boa também, mas eu prefiro irmão, tá ligado? Eu não uso muito o termo camarada, eu chamo os outros de irmão, porque eu acho que já aproxima um pouco mais, inclusive da nossa realidade enquanto quebrada, tá ligado? Enfim, então, essa questão do inconsciente ser disputado através dessa geração de um desejo por uma outra sociedade. E aí a gente tem que apontar os problemas dessa para que a gente desconstrua o desejo que ela gera, tá ligado? Mostrar que esse desejo ele é uma farsa, que esse desejo ele é perverso, ele quer que você pise na cabeça dos outros para enriquecer, tá ligado? Quando a gente olha para o Elon Musk, Silvio Santos, esses caras, eles geram um desejo da meritocracia, tipo, é só eu me esforçar, trabalhar duro, que eu vou ser igual a eles. Então a gente tem que dar no meio e falar, esses caras enriqueceram, explorando, escravizando, colocando pessoas para trabalhar 15 horas por dia sem pagar o horário extra e o Jeff Bezos, dono da Amazon, sem deixar os funcionários ir no banheiro, tá ligado? Então a gente vai desconstruindo essa mitologia, como diz a senhorita Bira, essa mitologia da origem humilde, ela tem que ser quebrada, tá ligado? Isso é uma mentira, isso é uma farsa. E aí a gente também tem que disputar o consciente, porque o consciente ele é o quê? É uma explicação de mundo, é uma coisa que dá explicação para dar realidade para as pessoas. E aí você citou também a questão da igreja. Então a igreja ela traz uma explicação mesmo que não seja exatamente uma explicação materialista e muitas vezes completamente oposta ao que diz a ciência, ao que diz a história, mas ela dá uma explicação. Para quem não tem conhecimento histórico, para quem não tem conhecimento científico, a igreja dá uma explicação. Eu vou pegar eu como exemplo. Não quero dizer que você é cristão, você não pode ser tal coisa, você não pode ser um cientista, você não pode ser um historiador, pode, tá ligado? Ou você não pode ser marxista, pode. Só que eu, criado em igreja evangélica, acreditando em tudo que era falado, de que a terra tem seis mil anos, a terra foi criada em sete dias, o homem veio do barro, a mulher veio da costela, e teve a cobra falante, eu acreditava em tudo isso, porque era a explicação de mundo que foi passada para mim ali, na minha realidade em que eu vivia. conforme eu fui crescendo, estudando a ciência e vendo a teoria da evolução, Charles Darwin, teoria do Big Bang, explicações de mundos científicas, eu falei, caralho, tudo que eu acreditava não tem o menor sentido, porque, tipo, você vê provas, materiais, não é só, como muitos falam, ah, isso é uma teoria, não é só uma teoria. Dentro da ciência, a teoria é uma coisa que ela já está comprovada, o que não foi comprovado é uma tese, tá ligado? Enfim, então, coisas que tem comprovação ou que tem indícios, que tem uma série de provas de que aquilo realmente aconteceu, esse processo da evolução, por exemplo, já não era mais compatível com o que eu acreditava antes. Então, enquanto eu não tive aquele acesso, aquele outro me explicava as coisas. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que aconteceu semana passada, para a gente ter uma noção do, assim, da onde que a gente está, tá ligado? Aconteceu aquela, aquele massacre, naquela creche, na creche lá no, lá em Blumenau, onde o cara matou quatro crianças, e depois foi tendo outras ameaças de massacre, na sequência, aquele efeito contágio que a gente fala. A gente está aqui debatendo sobre questões políticas, sociais, falando como que a extrema-direita influenciou nisso, como que esses quatro anos de governo Bolsonaro influenciou nisso. Um amigo meu vira para mim e fala assim, sabe o que eu acho, Tiago, que está acontecendo essas coisas? Eu falei, por quê? É ele, porque a gente está na semana da Páscoa e o diabo está atentado. Então, olha só, a explicação de mundo da pessoa. A gente está aqui teorizando e tentando falar de bolsonarismo e de fascismo e não sei o que lá em céu, o povão não está totalmente alheio a esse debate. O que explica o mundo para as pessoas é a religião. Minha mãe, eu vou dar minha mãe de exemplo, minha mãe também é da igreja até hoje, ela me criou na igreja, eu saí e ela continuou. Então, para minha mãe, tudo se explica por Satanás e Deus, é uma batalha do bem contra o mal e o meu pai, que é alcoólatra, apesar de que no momento, graças a Deus, ele não está com problemas de alcoolismo, nesses últimos anos ele está suave, mas ele sempre teve muitos problemas de alcoolismo e na cabeça da minha mãe era o diabo. Então, minha mãe sempre falou quem inventou a bebida foi o diabo, seu pai é assim por causa do diabo, é o inimigo tomando ele, o corpo dele, falando, não é seu pai que falou isso daí, foi o inimigo, então desconsidera. E um relacionamento extremamente abusivo que eles vivem, já tentei fazer eles se separarem várias vezes, ela não vai porque na cabeça dela a missão de vida dela é tirar ele dali do inimigo e trazer para Deus, trazer de volta para a igreja. E aí ela vai trazer exemplos do meu tio, que todos os homens da minha família são alcoólatras e todas as mulheres são evangélicas. Aí ela vai pegar o exemplo da sua tia que conseguiu tirar seu tio do alcoolismo e levar ele para a igreja de volta, eu também vou conseguir. Então, olha isso, sabe? É foda, mano. É muito louco e acho que falta muito também da nossa sensibilidade de ver isso porque muitas vezes é tratado como algo engraçado, assim, né? Como? Que a galera tira um sarro. Mas não, mano, principalmente a gente. Aí eu falo eu e ele, assim, né? A gente é marxista. A gente tem que fazer uma análise material das coisas. E isso tem, tipo, um lastro na realidade, tá ligado? É o poder político, o poder econômico que essas igrejas estão criando, tá ligado? Tipo, é toda a realidade, toda essa coisa da ideologia que é martelada na cabeça da pessoa a vida inteira, tá ligado? Tipo, e eu acho que falta muito isso, assim. É até um tabu dentro da esquerda, né? Lidar com evangélicos, com neopentecostais, assim. E eu acho que é um tabu, tipo, é burro da nossa parte criada, tá ligado? Porque, mano, é o que a gente... Sim, é o que o Danilo, o Danilo Pássaro veio aqui no primeiro episódio e ele falou. Ele falou, mano, o nosso povo é evangélico, a gente vai fazer o quê, tá ligado? Sim. Se não disputar esse espaço também. Mano, não... É isso, eu falei agora há pouco, assim, a esquerda, ela nunca vai pra frente se ela não entender como é que a ideologia age na nossa cabeça. E a esquerda também não vai pra frente quando ela não souber lidar com a questão do cristianismo, dos evangélicos, da fé, tá ligado? Porque se a gente só ficar... A gente não, porque eu nunca fiz isso, ordenados, dane-se, não vai pra frente. Quem quiser fazer trabalho de base numa favela, chegar com essa postura de ateísmo militante, você não vai dar um passo ali dentro, parceiro, porque as pessoas já não vão dar atenção pra você. Agora, no meu movimento social que eu falei que eu faço parte do Mandela Free, boa parte dos membros são ateus, inclusive, tá ligado? Eu não sou, sou espírita e também vou na Umbanda, mas boa parte do pessoal do Mandela é ateu. E aí a gente faz um trampo lá na ocupação, onde quase todo mundo é evangélico, e a gente consegue conviver muito bem de um lado comunistas e anarquistas dos outros evangélicos, nunca houve nenhum tipo de embate, tá ligado? Entre ambos. E sempre que a gente termina uma assembleia dos moradores, uma reunião da ocupação, a gente faz uma oração que no começo era proposta pelos moradores. Tipo assim, a gente terminou a reunião, terminou a assembleia, uma moradora falava vamos fazer uma oração? Vamos. Dava todo mundo das mãos para fazer oração. Aí num dia ninguém sugeriu. Um membro do nosso coletivo que é ateu falou gente, vamos fazer uma oração? E a gente fez. Tá ligado? Que a gente... Inclusive, a oração e a religião ela pode ser usada como uma forma de unificar as pessoas, de criar senso de coletividade. Eu lembro muito bem que a gente usou esse recurso da oração num dia que saiu uma briga fodida dali, tá ligado? porque não é só flores, né? A militância, o trabalho de base e é justamente por isso que a maior parte da esquerda não faz trabalho de base, não vai pra base fazer essas coisas porque é mais cômodo você ficar lá no seu apartamento na Vila Madalena assistindo lá o Jornal Nacional Filminho Italiano Filminho Italiano e ficar lá no Twitter assistindo o BBB e achando que comentar o BBB é uma grande revolução. Tipo assim, mano, fazendo outro parênteses aqui pra mostrar essa desconexão da esquerda com o povo. Aconteceu o episódio eu não assisto o BBB mas não tem como não saber o que tá acontecendo lá porque todo mundo só fala disso, né? E as redes sociais impulsionam pra que a gente só saiba dessas idiotices enquanto que tanta coisa que tá acontecendo a gente não sabe na política mas as besteiras a gente sabe. Então, no BBB teve o episódio do MC Guimê que acho que parece que eles colocaram uma mexicana lá e aí o Guimê passou a mão nela e aí ele foi expulso da casa por importunação sexual. E aí a esquerda tava nesse debate não, que agora o povo vai entender o que é importunação sexual e o que é assédio muito bom o BBB tá falando sobre isso e batendo machismo a gente vai andar na rua vai perguntar pro povo o que o povo acha eu vi umas mulheres lá não lembro se foi no ônibus na rua falando assim mano, eles colocaram aquela mulher ali pra fazer uma armadilha pra tirar o MC Guimê essa Globo é suja aquilo ali não foi assédio coisa nenhuma não vi problema nenhum mulher gosta de homem com atitude mesmo então olha isso sabe as pessoas achando que tá tendo um grande debate que não tá se você só joga o bagulho assim aleatoriamente isso não vai chegar lá do jeito que você quer ele pode chegar das mais variadas formas tá ligado então não tem como a gente ficar esperando que o povo vai criar uma consciência automaticamente por exemplo outro exemplo a pandemia quanto que a esquerda falou no começo ah porque a pandemia vai fazer as pessoas serem melhores mais solidárias e perceber as contradições do capitalismo foi o contrário as pessoas saíram da pandemia mais individualistas ainda tá ligado ou a questão do governo Bolsonaro a esquerda em geral majoritária usou essa tática nojenta de desgastar o governo Bolsonaro achando que ah vamos deixar o povo sofrer na mão dele chegando lá na frente o povo sofrido vai querer eleger o Lula porque vai lembrar do governo dele como foi melhor e aí combatir a fome e o Bolsonaro agora tá fazendo o povo voltar a passar fome não teve nada disso tá ligado que a gente ouvia das pessoas e você pergunta assim você acha que o Bolsonaro tem culpa pelas mortes na pandemia? não não tem de quem é a culpa? ah é de quem saiu de casa de quem não se protegeu a culpa é da natureza é do diabo é da China é da China do comunismo do STF dos governadores que impediram o povo de trabalhar então a gente ouvia isso olha que curioso isso inclusive o bolsonarismo ele conseguiu emplacar a ideologia dele porque tinha uma disputa em aberto tá rolando a pandemia vai ter uma disputa política em cima disso a gente pode apontar as desgraças do capitalismo e do bolsonarismo a gente não conseguiu a gente falhou miseravelmente nisso agora o bolsonarismo conseguiu perfeitamente usar aparelhos ideológicos desde pronunciamentos oficiais na televisão até a Jovem Pan que virou ali um porta-voz do governo Bolsonaro Bolsonaro as redes sociais grupos de WhatsApp e Telegram eles conseguiram emplacar essa ideologia de que tá todo mundo contra o Bolsonaro ele tentou agir mas o STF não permitiu o STF falou pros governadores agirem e os governadores ficaram contra o povo fecharam o comércio e a esquerda quer fechar as igrejas também durante a pandemia então mano eles conseguiram inventar toda essa maluquice tá ligado e a esquerda ficou lá achando que não é só a gente ficar esperando que vai todo mundo vai ficar contra o Bolsonaro e não foi o que aconteceu a gente quase perdeu por uma diferença muito pequena a vitória foi de 2 milhões de votos isso aí não é nada tá ligado mas enfim voltando o que eu tava falando atrás sobre as dificuldades de fazer o trabalho de base e a maioria da esquerda não quer fazer porque é isso quem quer botar o pé lá no barro batelagem oxe quantas vezes que a gente nessa ocupação não foi batelagem 6 horas da manhã no sol conforme o dia vai passando o sol vai esquentando quem quer fazer isso a esquerda bunda mole não quer fazer isso tá ligado tem nojinho tá ligado eles querem estar dentro do centro acadêmico lá fazendo as discussões intelectuais deles dentro da universidade enfim então na militância verdadeira no trabalho de base a gente vai encontrar um monte de problemas um monte de contradições tá ligado ainda mais dentro da favela que a gente tá lidando com outros poderes ali dentro também tá ligado então a gente tava numa reunião de planejamento do que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar de doações e aí os moradores decidindo a família tal tem X filhos e a família tal tem Y filhos então a outra que tem mais vai receber o material com prioridade do que tem menos filhos porque olha só a gente foi construindo esse senso de equidade né a família tal tá numa condição ali pior tá todo mundo na condição ruim mas quem tá com mais precisão tá ligado e aí o morador não gostou ele falou não porque ele tipo tinha um filho só já tinha um outro lugar que ele tava morando e ele teve uma cabeça extremamente individualista ele não eu quero receber o dinheiro que não sei o que que não sei o que lá a gente falou mano não dá porque isso isso aí ele ah pois eu vou chamar o irmão aqui falei tá bom chama foi atrás chamar o irmão pra trazer ele na reunião pra ele cobrar tá ligado o bagulho ali que eu falei mano não tem nada a ver com o crime isso daqui eles não tem que vir aqui apitar mas tá dentro da favela então ele foi lá chamar o cara e aí começou a briga do cara que ele voltou depois o cara nem quis atrás dele ele se fodeu ele foi chamar o cara e o cara nem foi e aí ele voltou sozinho aí a outra moradora já começou a discutir com ele porque ele já falou do filho dela que ia bater nele que ele subiu na laje dele e começou uma briga fodida e aí essa ameaça de morte que eu vou te matar que pai e a gente ali pra acalmar esses ânimos tá ligado mano olha o tanto de problema ali a gente foi fazer uma oração falou minha gente vamos se acalmar vamos fazer uma oração aqui e começou a orar e pedir pra Deus trazer a paz pra aquele lugar e acalmar essas pessoas e não sei o que que a gente é uma família e pai então olha só tá ligado isso é o que a direita faz só que pro lado oposto eles pegam a fé das pessoas pro mal pra condicionar as pessoas a serem homofóbicas pra condicionar as pessoas a serem individualistas acreditarem na teologia da prosperidade que elas vão enriquecer e não sei o que a gente tem que fazer a gente tem que usar a fé das pessoas pro lado oposto eu não tô falando usar manipulando enganando pelo contrário eu tô falando a realidade tá ligado não é mentir sobre Jesus como eles mentem Jesus era um loiro do olho azul que era um rei e rico e não sei o que não Jesus era um homem não branco da periferia do oriente médio que lutou contra o imperialismo do império dos romanos que tentou dominar que tentou não que dominou a região deles Jesus foi condenado a pena de morte Jesus foi torturado pelo estado e etc Jesus perdoou um ladrão antes de morrer então isso é o Jesus verdadeiro que é o Jesus oposto do que a direita vende do que a extrema direita vende então a gente tem que resgatar isso tá ligado falar assim mano você quer ser cristão você quer ser evangérico não tem problema nenhum você não pode é ser o oposto do que Cristo pregava tá ligado quando que Cristo falou vamos matar viado bandido bom é bandido morto nunca tá ligado então isso é incompatível isso não tem condição mesmo tá ligado é independente de ideologia política tá ligado enfim então eu não lembro porque que eu comecei a falar dessas coisas mas puxa agora não lembro onde que eu queria chegar de boa então é isso infelizmente o nosso tempo acabou a conversa tá muito boa aqui como todo episódio a gente fala né talvez tem que chamar de novo pra fazer uma outra parte queria agradecer muito mano a sua presença aqui foi da hora dentro da sua agenda aí de estudante universitário que a gente sabe que não é fácil de todas as suas responsas e tal de morar longe periferia e tudo mais ceder esse seu tempo aí pra gente e pra nossa audiência também e e é isso e queria aproveitar aqui pra falar um pouco do trampo de um camarada nosso lá da república tcheca que lançou um livro chamado minha vida antifa mostrar a capinha aqui pra vocês ó que infelizmente só tem ele ele digital né só o ebook ele lançou esse livro aqui contando a história dele da experiência dele na nação antifascista lá da república tcheca e ele recentemente lançou essa versão em português né tem acho que é espanhol inglês e português e daí ele mandou pra gente dar uma lida eu li assim é da hora apesar de estar em português lusitano assim é meio difícil de entender algumas partes né tinha uns termos loucos lá que eles usam mas é muito da hora mano se você tem curiosidade de conhecer a experiência aí da luta antifascista em outros países no leste europeu que apesar de ser Europa é a periferia da Europa então tipo se na Europa já tem contradições lá tipo é o dobro tá ligado é um país que saiu da União Soviética tem toda aquela ação da extrema direita no final dos anos 90 pra tentar tipo conquistar né corações e mentes da população e esses caras fizeram um trabalho fundamental lá então procurem tem o site my life antifa né tipo minha vida antifa em inglês ponto com aí vocês podem adquirir lá o livro dele beleza é queria agradecer você Thiago pela sua disponibilidade por contribuir aqui com o nosso debate e a sua oportunidade aí de fazer seu jabá divulgar suas redes seu trampo com Mandela Free certo é isso eu quero agradecer também foi uma conversa foda gostei bastante com certeza volto se me chamar e é isso minhas redes é Chavoso da USP o Youtube o Twitter e o Tik Tok o Instagram é Chavoso da USP ponto 02 porque eu perdi a outra conta tava com quantos seguidores? 257 mil meu Deus e nessa tá 149 eu acho pode crer tá moinho né tem o Mandela Free que é o movimento social que eu faço parte o Instagram é Mandela é Mandela underline Free em inglês né F-R-E-E e contribuam lá a gente tem um apoia-se né que através desse apoia-se eu tenho meu apoia-se particular mas também tem o apoia-se do movimento através dele a gente mantém os nossos trabalhos de base ali na ocupação distribuição de cesta básica e outras atividades inclusive atividades culturais a gente fez no outro no outro final de semana aí nós levou escola de samba várias fitas lá pra pra favela foi um evento incrível então ajudem aí e e e é isso valeu sempre tenho dificuldade pra encerrar as frases eu fico aí será que tem mais alguma coisa pra falar mas é isso obrigado mesmo tá certo obrigado pessoal aí só relembrando que o Antifacast é um projeto autofinanciado então a gente conta com a venda de materiais de camisetas de bottoms de adesivos e a gente tá com a nossa campanha no apoia-se também pra vocês quando puderem se quiserem contribuírem também e finalmente saiu a nossa rifa vocês podem acessar aí no no instagram ou no facebook a gente tá com muitos muitos prêmios tem é a gente tá com o apoio aí da autonomia literária e da biblioteca terra livre então a gente tem primeiro e segundo lugar cada um vai receber dois livros duas camisetas que a gente produz e aí só vai variar as estampas tem o primeiro lugar ganha um um pôster também do Revolustore e é uma arte bem foda antinazista e aí tem os adesivos e os bottoms também então dê uma olhadinha lá no nosso instagram o número tá 20 reais se você pegar 3 nomes você ganha você paga 50 então tipo tem essa promoçãozinha aí de desconto vocês vão tá fortalecendo a gente aqui pra trazer cada vez mais esses convidados e convidadas que tanto contribuem aí pro debate da esquerda que a gente propõe ser e propõe a construir então podendo e querendo participe isso aí lembrando que tem a chave pix também aí que aparece o QR Code na tela tem o nosso e o da rádio antena zero aqui que é o pessoal onde a gente grava né gente boa demais quebra vários galhos aí pra gente e reforçando gente cola lá no apoio se puder ajudar a nossa meta tá em 3 mil né que a gente colocou por enquanto a gente já tá com quase 3 mil e 700 seguidores né no instagram se cada um de vocês aí ó doar um real um realzinho dois reais que seja a gente já consegue bater a meta de boas bora gente trident tá 3 com só um real pra apoiar nós vocês contribuem pra caralho de boa é isso valeu mais uma vez brigadão valeu aí pra vocês até a próxima até a próxima